Chaves, Chaves 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 A minha abertura é o que nunca falhará Tá pra responder, juiz, juiz, juiz Já existe muita gente, quando a gente não amei Juiz, 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 juiz Quando alguém vai se perguntar, o que é esse recurso? A minha abertura é o que nunca falhará Tá pra responder, juiz, juiz, juiz E sua mãe me perguntar A minha abertura é o que nunca falhará Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver A Chiquinha é uma gracinha Ele enche tanto quando vai chorar De São Madruga sempre muito calado Não abre a boca só pra não brigar O Professor Girafales e a Dona Floresta